Eu sei bem O que é sentir-se impotente Perceber Que já não há mais solução Tentar de tudo Sem nada conseguir Sentir a vida Escapando da minha mão Eu sei bem O que é perder alguém amado A saudade doendo A cada lembrança Vi em Santa Rita Algo a ser imitado Mesmo sofrendo Nunca perder a esperança Santa Rita Santa Rita Amante da cruz Santa Rita Dos necessitados Intercede Por nós Por nós Junto a Jesus Eu sei bem O quanto Deus é grande E que Ele ouve Os pedidos Dos seus Santa Rita É exemplo De confiança De total entrega Nos braços De Deus Sei que Sei que seguindo Santa Rita Santa Rita Amante da cruz Santa Rita Santa Rita Dos necessitados Que intercete Intercete Por nós Junto a Jesus Amor 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 E aí